E vem a cara na perona, se for certinho, não se não me lembro. Tô com um latinho de rosa. Não. É a boca. Você me entendia. Suma! Suma! Não quero. É, quero provar. Não quero. Quero, quero. Ah, mesmo também, né? Não quero. A minha não quer, é, mas é um peixinho. A minha não quer. A minha não quer. A minha não quer. Ai, gente, que brilho. Aguenta esse brilho. Eu não sei, mas eu vou fazer o que eu, não sei. O que eu vou fazer? Que essa é a outra, vai. Ah, não sei. Eu vejo os olhos, eu vou fazer a minha mãe. Eu vou indicar melhor vocês duas que uma taiwanha. Pra ele ver que vão botar nele. E prometo que vou me comportar. 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 E me comportar.